Música Fala galera, beleza? Desert aqui, dessa vez gravando um gameplay de Team Fortress 2 E eu vou tentar jogar a maior parte do tempo de sniper, ou quase que o jogo inteiro de sniper Que eu acho que é uma, a melhor classe que tem né, superior sniper E é isso, espero que vocês gostem, vou tentar comentar um pouco o jogo, mas é meio difícil quando você joga, ficar comentando Caramba, ali, boa Tem dois caras, opa Ai caramba, vou ter que dar uma saída agora, né Aqui, aqui Opa, peguei, opa, tem um sniper Pera aí, só morrer Vou pegar, peguei, boa Ai droga, errei Vou ter escondido aqui, vou acertar o gordinho Droga, nossa que sede Vou pegar, vou pegar, vou pegar o médio Pera aí, droga Nossa, tem um spy ali, filho da mãe Beleza, servidor aqui, eu dei respawn rápido porque é fast respawn Rolou então, que vai É, deixa eu tirar a voz do jogo né Acho que fica melhor assim, ai Aipa Droga Deixa eu pegar ele Peguei Ahn, aqui Droga Não acredito que eu era esse tipo Ele vai voltar Aí, peguei O ruim da flecha é isso né Que ela pode me acertar mesmo O cara estando morto Droga Vou tentar acertar um médico Acertei, mas ele usou o Uber Vou me esconder Droga Bom galera, se vocês puderem comentar Se vocês gostam de gameplays de Team Fortress 2 Vou estar podendo fazer mais Vou tentar estar melhorando também Eu não sei se eu Se eu consigo Sei lá, passar legal a mensagem No vídeo enquanto eu jogo Porque é bem difícil mesmo jogar e falar Mas... É isso Espero que vocês estejam gostando do gameplay Eu vou tentar dar algumas dicas também Como jogar Bem de Sniper Droga E esse tipo de coisa Bom, acho que eu vou Começar já Vou falar alguma coisa Pra ajudar quem joga de Sniper A primeira dica é Se você puder ficar escondido É melhor Sempre melhor Se você souber onde tem vida Também é uma boa E você também É bom você carregar 100% da sua arma Pode demorar um pouco, mas Com certeza é muito melhor Ainda mais com a machinha Que ela dá um pouco a mais de dano, né? Se estiver carregada E é sempre bom você entrar mirando E já ter uma noção de onde vão estar os inimigos Que daí você com certeza A sua chance de matar eles é muito maior E se você puder entrar também Com o pessoal do seu time É melhor também Assim Os outros Sniper Dificilmente vão mirar em você E vão tentar mirar no Os caras do seu time Eu não sei se esse vídeo vai ficar muito longo Mas geralmente As partidas de Team Fortress demoram Caramba Droga Não posso falar senão Vai voltar a voz no jogo Acho que o meu time vai ganhar Espero Droga Nossa que cego que eu sou Boa Peguei o médico Droga Acho que é Spy Não Vou esconder aqui Carregar Boa Deixa eu destruir esse Ah aqui Destruir Nossa Droga Ele me viu Deixa eu pegar um pouco de vida Bom E você também tem que tomar cuidado com as miras de Sniper Tem dois lá provavelmente Um de flecha E um de De rifle E tem que tomar cuidado também pra esconder a sua mira Porque senão Eles vão saber e já vão se esconder Ou Vão estar Mais droga Preparados pra pegar você Mas é isso Acho que meu time vai ganhar agora Só falta um pouquinho Pra empurrar o carrinho Mas eu vou continuar gravando Acho que até O final da partida Então Por mais um tempo Eu não quero que esse vídeo fique muito longo Porque Eu acho Difícil assistir vídeos longos Bom E também tento sempre mirar na cabeça Porque Dar tiro no corpo Não adianta muito Deixa eu pegar o engenheiro ali Toma Toma Tem um Sniper ali Droga Filho da mãe Ahn Então não sei se troco de arma Acho que vou ficar com essa mesmo Ela é um pouco ruim Que eu acho que o tiro dela é mais lento Que a Que o rifle normal né Que a Sniper rifle Mas Começou ela dar um dano um pouco maior né Olha Companheiro meu ali Ahn Aqui Filho da mãe O médico dele Nossa Varou o cara Ai droga Descobri já quem pegou o cara do meu time Do meu time Agora matei o cara Ele reclamou Meu Uber Bom bem feito Ninguém mandou jogar contra o meu time Vou pegar esse cara Que tá aqui na esquerda Ahn Ai Droga velho A hitbox do Team Fortress é muito melhor que a do CS Mesmo assim Acho que eu não acertei mesmo Caramba Tô muito cego hoje Boa Tenta sempre Tenta sempre Tenta sempre Tenta sempre mirar nos Engenheiros Médicos É Heavy Que são os caras mais difíceis assim Do seu time matar Porque se você mata o engenheiro Para o seu time destruir a outra Sentry A Sentry do outro time É muito mais fácil Daí ele O seu time não precisa nem De Uber Porque Um cara sozinho Acho que consegue destruir Filho da mãe do Sniper Vou tentar subir do outro lado aqui Boa O Pyro vai pegar ele Nossa vai acabar a missão Que a gente nem Ali Droga Um de vida Boa Vou pegar esse cara aqui Cadê? Ali Ai merda Tinha um Heavy Caramba esse Heavy tá aí faz tempo já Vou ter que pegar esse cara Seu gente não vai conseguir avançar não Vou pegar ele aqui mesmo Vou pegar ele aqui mesmo Droga Droga Que droga O time perdeu Bom o que não pode deixar também É parar de empurrar o carrinho né Porque senão Não adianta E nosso time tinha bastante Scout Tinha uns 3, 4 Bom agora de defesa É um pouco mais fácil de Sniper Do que atacando né Eu não preciso me mexer tanto Mas eu gosto tanto de defesa Quanto de ataque Jogar de Sniper Eu não tenho Tanta preferência assim Eu acho que a classe é boa Tanto Tanto pra um quanto pra o outro Hum Deixa eu ver onde eu vou ficar Eu não sei Aqui eu acho que é meio manjado já dos caras Aqui é bem bom ficar Nesse lugar aqui Porque você Sempre sobe cara aqui Em 30 segundos Aqui E se você vier um pouco pra cá Você consegue mirar dentro Do respawn deles E aqui também é bom Mas é um Não é tão bom porque Deixa eu ver se tem alguma coisa Então não tem Vou ficar escondido aqui Vou esperar começar Eu vou carregar a arma já 5 4 3 2 1 Vou pegar o primeiro que subir aqui Bom Vou esperar acabar o Uber agora Bom é o mesmo cara né O mesmo Heavy com o mesmo Magic Droga, droga, droga Ai Vou pegar ele Tem que acertar a cabeça Boa Peguei Droga, 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 droga Aqui, aqui Nossa, é muito ruim Vou trocar de arma Pegar Sniper Rifle mesmo Eu vou mudar Quando eles pegarem o primeiro ponto Que daí fica mais fácil Porque se eu tiver que Fazer o combate corpo a corpo Com a outra arma Esquece Muito difícil Concentra Ai, droga, droga Vou pegar a vida e correr Um lugar bom pra ficar também É aqui Aqui é muito bom pra ficar Deixa eu trocar Aproveitar, já vou trocar a arma Não Aqui Ai Ai, filho da mãe Tira o Uber Tira o Uber e eu erro Ótimo Cadê ele? Cadê ele? Quem tá empurrando o carro? Nossa, mas esse time é muito cego Nossa, é um médico sozinho? Caramba Que time cego Tem que tomar cuidado Tem muito Sniper no meu time Vou pegar o cara ali em cima Ah, ali Droga Boa Aqui Toma Peguei Bom Deixa eu ver onde tem gente Ali em cima É sempre bom você observar De onde tá vindo os ataques Dos caras, né? Ou onde o seu time tá atirando Que nem ali Tem bastante gente Provavelmente não vai passar, ó Que nem agora um Spy Deu Cep No teleporte do engenheiro Tem que ficar sempre atento a isso Ó, tem um... Provavelmente tem um Sniper Um Spy aqui em cima E que eu... Esbarrei em alguma coisa Mas eu não me preocupo muito Com o Backstab Porque eu tenho Um escudo nas minhas costas, né? O Razor Back Toma! Vou aproveitar que o engenheiro Colocou um... Um Dispenser aqui Ficou... Bem posicionado pra mim E é bom também ele colocar Dispenser Porque... Provavelmente o... Spy do outro time Ele vai primeiro sapear aqui E depois me atacar Daí eu já vou... Eu ouço, né? Que o Spy tá dando o Cep E já... Ataco Toma! Aquele demomimento... Não... Achei que era Spy Bom que tem um Sniper ali embaixo Droga Filho da mãe Ali Peguei Peguei! Boa! Tem que tomar só cuidado com os Spas Vamos lá... Eu acho que eu vou gravar mais essa... Esse... Só essa parte do jogo, né? Que eu tô defendendo Que eu acho que já vai ficar muito comprido O gameplay E eu acho que eu não vou cortar nada, não É... Acho que não precisa, né? Cortar Não tá tão... Tão chato assim Droga Mas é horrível Sniper com médico Porque... Fica muito injusto Eu não concordo... É quase impossível matar o outro Sniper Pegar o médico Peguei Pegar esse Temulman também Aqui Droga, droga, droga Droga Boa Escapei Nossa Nossa, que Spy louco Ali Ele... Ele... Taca Ai, ai, ai Deixa eu carregar pra matar ele Ah, droga Filho da mãe Filho da mãe mesmo Aqui Boa, engenheiro Ahn... Ali em cima Tem um... TP deles Teleporte Nossa, que droga Bom, agora ele vai vir desse lado Provavelmente Não Tem um Soldier no último... Ah... Droga, tem uma sempre Tem uma base deles ali em cima Acho que eu não consigo pegar não Tem um Spide Sniper Pego... Ai, filho da mãe Filho da mãe Deixa eu esconder a mira pra ele aparecer Pronto Pronto Aqui eu tô muito... Vulnerável Aqui Tem gente do meu time aqui Mas não podia ter deixado eles pegarem ali em cima Mas não podia ter deixado eles pegarem ali em cima Acho que aquele... Scout era Spy, viu Caramba, o cara... O cara retardado Deixa eu avançar um pouco Caramba Onde tá vindo isso? Caramba Ai, droga Achei que ele tinha morrido Bom, beleza Dá pra ver quem que tá ali em cima Pegar esse Heavy Droga Boa Boa Pegar Deve ter um Engenheiro batendo nela Provavelmente 100 Mais, mais, mais um pouco 100 Joga Nossa, que forte Mais Acho que uma hora acaba o Metal dele Nossa, ninguém do meu time vê essa sempre Mas... Caramba Caramba Ai, beleza Agora tá acabando Minhas balas Bom, acho que a gente vai ganhar Toma Faltar um minuto e meio Ali em cima vai aparecer provavelmente O Sniper que me matou a outra hora E também tem um Demoman ali Ah, droga Perdi ele Tem um Demoman no meu Corre Tem um Caramba Boa Posso deixar não Ali em cima A missão termina em 60 segundos Vamo lá time Vamo lá que falta pouco pra ganhar Ali Sai de trás cara Achei que fosse o Spy O cara é muito parecido comigo Até que tá bom Até que tá bom 34 para 12 Toma Acho que tava concentrando Droga, droga, droga Na cabeça Na cabeça Aí Boa Aqui, aqui Droga, 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 droga Não, 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 não Não, não Droga A missão termina em 10 segundos Caramba Bom, acho que eu não vou conseguir destruir Boa, consegui Pegar esse médico Toma Não posso deixar ele Avançar com o carrinho De jeito nenhum Falta um pouco segundos Boa Primeiro ainda Beleza Ae galera 21 headshots Tá bom Bom, acho que eu vou ficar por aqui Senão vai dar muito tempo de vídeo Espero que vocês tenham gostado Do gameplay Deixa eu me mexer Que senão eu sou aplicado Servidor E bati meu recorde De defesa De sniper 4 nesse round E provavelmente eu vou bater O meu recorde De ficar vivo Não, isso eu acho difícil Porque eu Tenho a ver Algumas vezes Eu sou muito camper Mas É isso então galera Se você gostou do vídeo Dá um joinha aí Pra dar uma ajuda Se você gostou bastante Favorita o vídeo E Se você não é inscrito no canal Por favor Não se esqueça de escrever Que eu vou estar tentando postar Vários gameplays Eu acho que é mais Team Fortress 2 Counter Strike Minecraft Eu não sei se eu vou fazer Alguns outros jogos Eu joguei Skyrim Mas eu já terminei Eu não sei se eu Tô com muito saco Pra continuar jogando Skyrim Por isso que eu já me cansei Um pouco Mas é isso então galera Vou ficando por aqui Acho que eu vou parar de gravar Quando eu morrer aqui Espero que seja rápido Senão vai Vai ficar muito tempo de jogo Ele vai soltar o over Com certeza Boa Toma O cara chocou a bala Na minha sniper Deixa eu pegar o cara ali em cima Sempre tem um Droga Tô pegando fogo Olha lá o cara agora Foi mal Heavy Foi mal nada Eu matei Toma Ajuda a empurrar o carrinho né Nossa tem um cara ali Tem um cara ali Tem um cara ali Ele vai me pegar Ai não pegou Cego Toma Aqui é assim Errou Tomou Caramba Mas tá fácil hoje Deixa eu dar uma avançada aqui Deixa eu segurar os caras Ai 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 Droga 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 Ah O cara com meu nick Nossa senhora Nossa senhora Legião Bom deixa eu encostar no carrinho pra ganhar ponto Droga Eu não posso seguir Ai Beleza galera Vou ficando por aqui então Espero que vocês tenham gostado E é isso Falou Até a próxima